Sou doente de amor, é que nunca soube amar E meu coração cansou, e decidi te abandonar Resolveu viver a vida, que leve sem muita aventura Agora você quer voltar, acho difícil comecei a mudar Tem com batom de ouro, eu beijo sua boca, volto pra você Tem que seja a última pessoa do mundo, não vou te querer Tem com batom de ouro, eu beijo sua boca, volto pra você Tem que seja a última pessoa do mundo, não vou te querer Você sabe porquê Márcio Batista Jó, estamos juntos Esse é que é o da Ferro Norte, hein Morte de amor, é que nunca soube amar E meu coração cansou, e decidi te abandonar Resolveu viver a vida, que leve sem muita aventura Agora você quer voltar, acho difícil comecei a mudar Tem com batom de ouro, eu beijo sua boca, volto pra você Tem que seja a última pessoa do mundo, não vou te querer Tem com batom de ouro, eu beijo sua boca, volto pra você Tem que seja a última pessoa do mundo, não vou te querer Você sabe porquê Marulhinho, você vai pra você Vai tocar nos paredões aí, pai Marulhinho, dá divulgação, mano Cai, divulgação, mano Chega Vai usar a produção, as barulhinhas de CD Gol do CD, o Marulhinho de Santana Maranhão Tá mandando esse olhinho, por quê? Não vê que eu tenho compromisso, meu status tá valendo Se quer com meu namorinho, já teve sua oportunidade Não aproveitou, vacilou, não regou, não chamou Agora tá pensando, é só dizer bem cá que eu vou Se quer me ver, trai meu bem, não, não lhe me vem Igual ela só, uma, igual você, você se quer ver, eu trai meu bem Não, não lhe me vem Igual ela só, uma, igual você, você se quer ver, eu trai meu bem Não, não lhe me vem Igual ela só, uma, igual você, você se quer ver, eu trai meu bem Não, não lhe me vem Igual ela só, uma, igual você, você se quer ver, eu trai meu bem Tá tocado o palilhão, bagazinho de Portela, menino Abra a senha, papai, se é Fabrício Farme Tá mandando esse olhinho, por quê? Não vê que eu tenho compromisso, meu status, tá valendo o quê? Se quer me ver, eu trai meu bem Não teve sua oportunidade Não aproveitou, vacilou, não regou, não chamou Agora tá pensando, é só dizer bem cá que eu vou Se quer me ver, eu trai meu bem Não, não lhe me vem Igual ela só, uma, igual você, você se quer ver, eu trai meu bem Não, não lhe me vem Igual ela só, uma, igual você, você se quer ver, eu trai meu bem Não, não lhe me vem Igual ela só, uma, igual você, você se quer ver, eu trai meu bem Não, não lhe me vem Igual ela só, uma, igual você, você se quer ver, eu trai meu bem Não, não lhe me vem Não, não lhe me vem Só, uma, igual você, você se quer ver, eu trai meu bem Chama do Pisebi Você tá bem, seu parra, tô vendo os paredões Vá pra cima, hein Tô, que ele é malvado, hein É da divulgação, isso é música, você ficou Vai ser diferente, pai Chega o fim de semana, tô naquela animação Minha galera tá curtindo paredão Na minha mesa, tem bebida top O Tira Gosto é carne de capote Chega o fim de semana, tô naquela animação Minha galera tá curtindo paredão Na minha mesa, tem bebida top O Tira Gosto é carne de capote Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô foco O Tira Gosto é carne de capote Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fosso O Tiroagosto é carne de capote Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fosso O Tiroagosto é carne de capote Tô fraco, tô fraco, tô fosso O Tiroagosto é carne de capote Lá! Lá, maldinha, papai! Chama! Ele é malvado, eu peço Chega o fim de semana, tô naquela animação Minha galera tá curtindo o paredão Na minha mesa tem bebida top O Tira Gosto é carne de capote Chega o fim de semana, tô naquela animação Minha galera tá curtindo o paredão Na minha mesa tem bebida top O Tira Gosto é carne de capote Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô forte O Tira Gosto é carne de capote Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô forte O Tira Gosto é carne de capote Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô forte O tiragosto é carne de capote, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô forte O tiragosto é carne de capote O tiragosto é carne de capote, tô fraco, 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 tô E olha ela, filha de papazinho, veio dançar na favela e olha ela, espalhado se do chão, Desceu da sua vida, bate no paredão, ela bate o bumbum no paredão, Descendo, descendo e rebolando até o chão, ela bate o bumbum no paredão, Ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão, Descendo, descendo e rebolando até o chão, Olha ela, filha de papazinho, veio dançar na favela e olha ela, espalhado se do chão, Desceu da sua vida, bate no paredão, olha ela, olha ela, filha de papazinho, veio dançar na favela e olha ela, Desceu da sua vida, bate no paredão, ela bate o bumbum no paredão, Descendo, descendo e rebolando até o chão, Ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão, Ela bate o bumbum no paredão, descendo e rebolando até o chão, Joga pra cima do sininho, vai tocar no milho até o vinho, Vão pra cima, hein? Olha lá, mais uma vez no boteco, hein? Já vem, Júlio, falta a divulgação, hein? Vai, 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 tamo junto, hein? Canberão Alvado, hein? Recebido, olha alimentos, bora! Bem vindo, fique à vontade, aqui é o O Terry O, terra de gente bonita, Aqui tem seu valor, pra gente, não tem besteira, a gente chama da pressão, Se tem forra de verdade, aumenta o sono no paridão Tem vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem seu valor Pra gente não ter besteira, a gente chama da pessoa Se tem forra de verdade, aumenta o sono no paridão E a galera do interior é foda Bora tomar uma, bora baby, bora galera do interior É foda, bora baby, bora galera do interior É foda, bora tomar uma Bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora É o nome de divulgação, bora aí Sua música é ponto com Bota, é o nome de divulgação Bem vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem seu valor Pra gente não ter besteira, a gente chama da pessoa Se tem forra de verdade, aumenta o sono no paridão Bem vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem seu valor Pra gente não ter besteira, a gente chama da pessoa Se tem forra de verdade, aumenta o sono no paridão E a galera do interior é foda Bora tomar uma, bora baby, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora É a galera do interior É foda, bora tomar uma Bora beber, bora galera do interior É foda, bora tomar uma Joga na pressa, joga no swing, menino Chama Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida de troféu por ele Fez outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo, um surto de amor Peguei ela no braço e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doidos barritos E os convidados de queixo caindo E vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doidos barritos E os convidados de queixo caindo E vendo levar ela embora comigo Bora bem Aprecimou a repertora de novo aí Pai, chama da pressa É uma divulgação É uma divulgação A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doidos barritos E os convidados de queixo caindo E vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doidos barritos E os convidados de queixo caindo E vendo levar ela embora comigo Bora, Merrado Fargo, o meu divulgador moral Tamo junto, Vinícius Chama da pressa Tocando para ele dar uma gasolina em Portela Vai, Epa, e bora É de turismo aí Chama do swing Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que faz Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Maravilha Vai cantar comigo meu parceiro Naldi Grupo G10, vamos Oh, deixa comigo meu patrão Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei essa foto no meu celular Mas eu sei assim, mas como é que toque? Você me tirou do coração, mas eu não li diretamente O corpo não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que tá pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que tá pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que tá pra te esquecer Já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer E me ensinou a beber E já que me ensinou a beber Mas que me ensinou a beber Oh, 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 oh O dolo vai proscar, papai Segura provisão Chama A minha boca só queria um beijo Usar o teu corpo pra matar meu desejo Mas jogou sujo e juro ao seu amor Meu coração carente sem trigo Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Eu tava na cara que era fake news Meu coração adário que se iludiu Eu tava na cara que era fake news Meu coração adário foi lá e caiu Eu tava naquela que era um fim de lixo, meu coração otário que se ilugiu Eu tava naquela que era um fim de lixo, meu coração otário foi dar e caiu Na minha boca só queria um beijo, usar o teu corpo pra matar meu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor, meu coração carente se entregou Tudo bem, eu achava que tinha encontrado amor, tudo bem, mais uma vez alguém me enganou Eu tava naquela que era um fim de lixo, meu coração otário que se ilugiu Eu tava naquela que era um fim de lixo, meu coração otário foi dar e caiu Eu tava naquela que era um fim de lixo, meu coração otário que se ilugiu Eu tava naquela que era um fim de lixo, meu coração otário foi dar e caiu Agora o aí, a gente é o Marinho da Preta, tamo junto Vai dar pra cima, menino Chá Vai fazer de meresal, todos os sons, vamos ouvir Olha, dá um bagazinho de porta porque amanhã Sim Galera do G10, com a gente é mim Bora, Griswaldo e Patrão, tamo junto É o dono de vocação É o dono do Thiago Moral Eu prometi, não vou te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei essa foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que faz Você me tirou o coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer É o parceiro lá de turismo É de Brasília com a gente, hein, menino Bora, mano, Betinho, tamo junto Bora, bota pra si É o dono de vocação Sua música, bota o com Eu prometi, não vou te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei essa foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que faz Você me tirou o coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Pra tocar no país, apagazinho em Portela Bota um abraço, gente Bora, dando, Zé Piquim Chama na pressão Bora, bota pra cantor Bota um abraço, bota um abraço, bota um abraço Chama na pressão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato o meu desejo Mas também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudar em mim E porra pra ser bom tem que ser rariz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudar em mim E porra pra ser bom tem que ser rariz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Chama na pressão Para Matheus K É do grupo G10, estamos de ouvir Vamos levar o valor pra cima na pressão Guarda alimentos Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo Mas também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudar em mim E porra pra ser bom tem que ser rariz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudar em mim E porra pra ser bom tem que ser rariz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Bora nego rir Você e o Renato Tamo junto Chama na pressão Priscipar papai Bota pra cima Vou tocar nos quadradões aí Chama É o dó de vocação Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é pura Eu rolei com a prostituta Ai que gata Ai que porra beijando Bora beijando Eu tô com a madumela Eu tiro um lugar com ela Aonde eu chego Não tem jeito A galera pega pau Eu tô com a madumela Eu tiro um lugar com ela E não tem jeito Eu pago no jeito Dinheiro é pra se gastar E gosta de luxar Ai que maria Eu boto o meu irmão Novinha no jeito Dinheiro é pra se gastar E gosta de luxar Eu boto o meu irmão Novinha no jeito Dinheiro é pra se gastar Bora madrushka Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é pura Daquele jeito Eu desrolei com a prostituta Ai que gata Ai que porra Novinha no jeito Eu tô com a madumela Eu tiro um lugar com ela Aonde eu chego Não tem jeito A galera pega pau Eu tô com a madumela Eu tiro um lugar com ela Não tem jeito Pago no jeito Dinheiro é pra se gastar E gosta de luxar Ai que maria Eu boto o meu irmão Novinha no jeito Dinheiro é pra se gastar E gosta de luxar O meu irmão E eu boto o meu irmão Novinha no jeito Dinheiro é pra se gastar E gosta de luxar Não tem jeito Aonde eu chego Ela só paga o pau Eu gosto de luxar Eu boto o meu irmão Novinha no jeito Bora madrushka O meu irmão Eu não apoio É o Papai Ionestorado O Emmanuel Eu não apoio Eu não tenho jeito Eu não apoio Tu te ajuda com nós Nasga Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E eu pagava me pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Só que ele não deixa eu sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre lá na capital É que a família dá Eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dá Eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Só que ele não deixa sair da cidade Enquanto moro na zona rural Ela faz faculdade sempre lá na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou daquele da zona rural Não vou trocar o campo e ter a cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou daquele da zona rural Não vou trocar o campo e ter a cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É o Eduardo Turismo com a gente, parceiro de legal Chama no suíco aí Bora, netinho, cê tem moral Por favor, não beija outra boca na minha frente não Respeita o luto do meu coração, que ainda não te sorrirou É que só imaginar você nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar Que eu não tô querendo o miaco destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho É que eu não tô querendo o miaco destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o seu fim Por favor, não beija outra boca na minha frente não Respeita o luto do meu coração, que ainda não te sorrirou É que só imaginar você nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo o miaco destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho É que eu não tô querendo o miaco destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim Sua música pode com É o da divulgação Chama do sulim Ao vivo no boteco mais uma vez Um abraço para ela Música 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 Música